E olha só, gente, a defesa dos direitos das mulheres é o foco de uma nova frente parlamentar. É a Frente Parlamentar Mista, que vai ser lançada no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, lá na Câmara dos Deputados, em Brasília. Mas, para antecipar para a gente as novidades sobre o trabalho dessa frente parlamentar, a gente recebe hoje aqui a deputada federal do PT de São Paulo, Ana Perugina. Deputada, boa tarde. Boa tarde, Márcia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. O que a gente pode esperar desse trabalho? Muito trabalho, muito serviço a ser prestado. Nós estamos vivendo um momento muito especial na conjuntura política e na conjuntura econômica do Brasil e na conjuntura econômica também de todo o mundo. E as mulheres têm uma participação muito importante na produção do PIB no nosso país, mas nós sofremos ainda muita desigualdade, muita intolerância. Nós vivemos num país predominantemente de uma cultura patriarcal e nós precisamos reafirmar os nossos direitos até para que nós não tenhamos retrocesso nesse processo histórico. Olha, março do ano passado, nós já somos praticamente 10% de parlamentares hoje. A participação efetiva da mulher na política. Nós não conseguimos na Câmara Federal aprovarmos nem mesmo a nossa existência hoje para a ocupação dos espaços na cadeia. Nós conseguimos passar o projeto no Senado e agora o projeto volta para a Câmara. Nós precisamos estar atentos porque nós precisamos de garantir a aprovação daquilo que foi feito no Senado também na Câmara dos Deputados, que é da participação mínima das mulheres efetivamente no cenário da política de 10% agora, de 12% posteriormente e de 16% depois. O nosso país ainda, mesmo tendo à frente do maior cargo no nosso país, uma mulher, isso não significou avanço para as mulheres. E não é só para que as mulheres ocupem simplesmente esse espaço de poder. É porque a mulher, de fato, ela reúne ingredientes que são essenciais na política. Com certeza. Amor ao povo, integridade, sensibilidade, honestidade, mas principalmente amor ao povo. E essa dedicação ao serviço. Dia 8 de março, às 15h30, no auditório Freitas Nobre, nós vamos estar lançando à frente. A ideia é que cada parlamentar assuma, as parlamentares assumam isso, ou o parlamentar assuma isso no seu estado, no seu estado de origem, que nós consigamos, com isso, levar as assembleias, as câmaras municipais também, em cada estado, a participação, através de seminários, fóruns, simpósios, sempre fazendo a reivindicação para os grandes problemas, problemas recorrentes, que é a falta de estrutura hoje, de combate, de enfrentamento à violência e de chamamento dessa mulher à política. Eu comentava da nossa participação na política. O interessante, na nossa América Latina aqui, o nosso país está, eu faço a comparação de um, no ranking da desigualdade, nosso país está lá no finalzinho da fila, entre os quatro mais desiguais, lá no final da fila, enquanto aqui, na América Latina, nós temos cinco, cinco dos países que estão caminhando para a igualdade. Então, olha a dimensão e importância do nosso país, do Brasil, na América Latina, no mundo, e a desigualdade. Eu lembrei de uma frase da Cora Coralina, ela diz, no final de um poema, que a bondade também se aprende. Se a bondade se aprende, todas as outras coisas também nós aprendemos. Então, é importante que nesse processo de educação, de fato, nós possamos construir essa sociedade de respeito, de mais respeito à mulher, que gerou, gerou a todos nós. E eu acredito que nós estamos vivendo a desigualdade e aprendendo essa desigualdade. Então, é importante, sim, que haja repercussão através das artes cênicas, através da cultura, para que nós possamos fazer um embate em relação a essa violência. O lançamento vai ser em Brasília, às 15h30 do dia 8 de março. Dia Internacional da Mulher, nosso Dia Internacional. Dia Internacional das Mulheres e Dia Internacional de Luta, para que nós não nos esqueçamos que nós não chegamos, de fato, à igualdade, que nós temos direito. Daí o porquê de ser frente parlamentar mista em defesa dos direitos humanos das mulheres. Nós estamos longe dessa conquista, mas nós não podemos existir. A partir de nosso dia direitos de luz shinings, nós temos acontecimentos sistemas de luz shiners, vamos lá.